Eu recebi isso como uma honra e como uma missão. E como uma pessoa que nasceu aqui, que cresceu aqui, que tem seus filhos aqui, quer ver os filhos crescerem aqui, eu tenho assim, não feito outra coisa a não ser pensar 24 horas em soluções para fortalecer a economia da Norte. E além do polo industrial, nós temos também, com o setor primário, uma gama de possibilidades que ainda no polo foram exploradas. A nossa piscicultura tem um potencial fantástico para estar vendendo peixe, para estar vendendo a pele do peixe porcumizada, que seria o couro do peixe, que no mercado internacional de moda hoje tem um valor altíssimo. E nós não estamos utilizando dessa matéria-prima fantástica. Fora outras, o açaí que tem um potencial também muito forte de comércio, o guaraná, as nossas, a coisa da biomedicina também. Então, tudo isso é uma gama de oportunidades que o Amazonas pode começar a pensar como alternativas para se fortalecer no que diz respeito à exportação. Digo assim, o custo Brasil é muito questionado. Agora, nós temos duas coisas que temos que avaliar. O momento cambial, que para nós nos favorece muito, em relação à questão da exportação. E outra coisa são aqueles produtos que só são nossos. Tem coisas que só nós fazemos, que só nós temos e que temos condições de estar vendendo para o mundo. Eu penso que esse também é um foco que a agricultura precisa começar a dar e precisa olhar com olhos de quem está perdendo tempo. Eu acho que investindo nesses segmentos, nós temos condições de dar manutenção no que já existe, que é o polo industrial propriamente dito, e esse distrito que nós chamamos de distrito agropecuário. que é o primeiro setor, o setor primário, que pode estar abastecendo o mundo também com produtos diferenciados. Então, nossas indústrias também geram emprego para o resto do Brasil. Então, nós somos um aliado, nós contribuímos muito para o resto do país, contribuímos. Então, assim, é uma economia que hoje já é consolidada como economia do Fórum Industrial de Manaus e que ela tem ajudado a contabilizar não só a Amazônia Senegal, mas todo o Brasil.